coisa política. Porfírio, mestre, qual seria o impacto de uma possível taxação de dividendos das ações? Sei que há formas de driblar isso com uma recompra de ações, mas ainda assim não haveria um impacto grande na Bolsa. Então, vamos lá. Primeiro, recompra de ações é uma coisa que eu vejo como completamente fora da casinha, não tem nada a ver com dividendos. Então, não é uma forma de pular. Recompra de ação, buyback, é uma coisa que tem algum efeito curto prazista de benefício no preço das ações, eu acho zero de sentido. Não é a mesma coisa que distribuir dividendos, nem de perto. Eles chamam de remunerar o acionista, não é. Aquilo ali é uma outra besteira que, na minha cabeça, faz zero de sentido, a menos que você tenha o preço do teu ativo tão depreciado, que vale a pena fazer a compra, para eventualmente fazer um movimento de follow-on. Ou de abrir espaço para poder captar futuramente. Então, não é a mesma coisa, não vejo como nem comparável. Não vejo nem como forma de remunerar o acionista. Acho que recompra de ação é uma coisa irracional, em grande parte das vezes. Tirando esse exemplo que eu falei agora de o preço está muito depreciado, você consegue abrir espaço para um follow-on futuro, uma captação futura. Com relação a impacto de taxação de dividendos, depende de como é feito. certo? Se você faz tributação de dividendo, desonerando folha de pagamento, você não tem uma perda. Você tem justamente algo que é estimulativo para a economia, de modo que o dinheiro sai menos da companhia, porque o dividendo fica mais oneroso de pagar, mas aquela redução, e aí teria que ser páreo, na folha de pagamento faz com que a operação gire de uma forma mais barata. De modo que você vai receber menos dividendo, quando for pago, talvez menos vezes, quando for pago, de uma operação que vai gerar consideravelmente mais lucro. Então eu não estou provavelmente perdendo, certo? Eu tenho uma operação que devido à desoneração da folha de pagamento, gera mais lucro, e aí eu sou tributado mais na parte que vem para mim como dividendo. Eu não estou propriamente perdendo, eu estou trocando a parte, eu estou trocando o momento da tributação. E por que essa forma seria mais interessante? Porque eu estou fazendo a empresa rodar melhor, estimulando maior contratação, maior giro no negócio, maior efetivação de emprego e produção no país, e eu estou tributando na parte que é não produtiva, que é a parte que eu distribuo para o acionista final. Então isso não é negativo. O efeito que vai ter na bolsa depende justamente desse bando desesperado que controla a capital hoje em dia. Mas essa parte é uma parte que em curto prazo vai ter um baita no efeito, todo vale lembrar todo o bafafá que teve sobre a reforma previdenciária, não faltam lives onde eu falo não é assim, não é assim para passar, não funciona desse jeito, não é o fim do mundo. E a gente viu todo esse processo onde toda vez que se fala vai passar a reforma tributária, olha a cobra, é mentira, todo mundo desespera, o mercado dá uma derretida e nada acontece na sequência e volta a ser tudo fogo de palha. Então assim, o fato do mercado no curto prazo não ter a compreensão do básico de como funciona a tributação de uma empresa, de seu tiro no topo e devolvo aqui embaixo na folha salarial é uma coisa positiva para o mercado como um todo, o fato de no curto prazo eles não entenderem isso não quer dizer que é negativo. Como vai reagir na bolsa não tem como falar porque depende justamente do bando desesperado, rato, banhado a gasolina pegando fogo que vai operar. Então no curto prazo bem possível que vendam aquilo ali como é o fim do mundo. Bom, a gente viu guerra na Ucrânia, a gente viu um monte de coisa aí que foi vendida como desespero, vai acabar e não era bem assim. No começo de 2019, quem quiser pegar lá, a gente tinha todo o negócio de que o governo Bolsonaro estava implodindo, lhufas nenhuma, o mercado sofreu por um tempo e depois voltou tudo ao normal. Então assim, como o mercado vai reagir, não tem como dizer. A ideia de taxação do dividendo, se for com uma contrapartida de desoneração de folha de pagamento ou desoneração do meio produtivo, é ótimo, é uma ótima ideia. Eu não deveria tributar mais a parte produtiva, deveria tributar mais a distribuição de lucro. A ideia é ótima. A questão é como vai ser feito. E aí como vai ser feito? Pode ser feito muito positivamente, meio positivamente, neutro, muito negativamente ou desesperadamente apocalíptico. tempo, tá?